Música Coordenadores da banda sinfônica Jovem Músico se reuniram com pais e alunos. A medida visa garantir melhorias no projeto. Música Música O projeto Jovem Músico foi criado para atender adolescentes da rede municipal de ensino, atividade e incentivo ao aprendizado e a inclusão sociocultural. A gente tem aqui instrumentos voltados mais para sopro, então aqui a gente tem, vamos começar pelos graves, tem o tuba, bombardino, trombone, depois a gente vem com saxofones, tenor, alto e soprano, depois eu tenho clarinetes, depois eu já tenho, na parte dos metais também, eu tenho trompete, tem saxorne e flautim, então aí a parte de metais, aí tem a bateria, né, bateria, teclado e violão. Os ensaios acontecem toda semana no Semeia Boa Vista e contam com 40 alunos. A prefeitura já arca com o pagamento dos funcionários, né, já arca com a questão de alimentação dos alunos, transporte, é um curso, falar, um curso livre de música, né. Para melhorar a infraestrutura, uma comissão de paz foi montada. Fernando destaca que os instrumentos constantemente necessitam de manutenção. Os alunos estão num curso livre de música, sem pagar nada, entendeu? Então, foi uma forma de retribuição deles. Bom, a gente está aqui, o que a gente pode somar com vocês também? Eles também se sentem parte do processo. Então, é onde que está acontecendo isso, essa comissão de paz, para tentar arrancar mais recursos para a banda Jovem Músico. Música Os pais contam como podem contribuir. Os pais têm que participar mais nessa organização, justamente porque isso vai mostrar para os nossos filhos o mundo que nós estamos vivendo. E justamente para mostrar um caráter, né, realmente como são jovens, o que é essa vida que nós estamos vivendo aqui. Eu acho que isso representa muito e nós, pais, temos que incentivar tudo aquilo que a gente puder, a gente tem que fazer. Aqui é um lugar muito bom, precisa muito de apoio. Tanto assim, sei que a prefeitura apoia muito, mas os pais também. Eu acho que isso é uma coisa muito boa dos pais se unirem, né, para dar esse apoio para a banda. Porque, como se diz, uma andorinha só não foi verão, né? Junta todo mundo para ter um retorno maior. Claudineia valoriza o trabalho da prefeitura na música. Eu não trouxe ele, tanto que hoje é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Não vim nem dia, nem trazer, nem buscar. Hoje é a primeira vez que eu venho aqui, que eu estou conhecendo o local. Ela relata as melhorias que o filho teve depois de começar a fazer parte do grupo. O Zé Luiz, ele assim, era meio hiperativo. E aqui parece que ele adquiriu uma responsabilidade, horários, organização. E ele assim, gosta muito da música. A música a gente vê que é uma coisa que vem dele mesmo, sabe? Ele ama a música. Ele mesmo fala, mãe, eu gosto muito da música. E ele me insistia muito tempo para vir aqui. Eu, não filho, lá é muito longe, lá é muito longe. Aí ele, não mãe, eu vou conseguir para eu ir. E foi onde ele mesmo conseguiu para vir e voltar. E eu percebo assim, muita responsabilidade, a mudança dele. E parece que assim, a música acalma ele. Porque ele é assim, meio ativo, meio inquieto. E a música, eu percebo que acalma ele. Miriam, tem dois filhos na banda. A Giovanna, ela sempre gostou de música. Nunca tinha interagido com o instrumento, mas sempre gostou de música. Ela começou na flauta, no Estela Chaves. E o Fernando viu o Dom, né? Foi acompanhando ela, até que ela foi se interagindo e gostando. Cada dia mais, vai fazer quatro anos que ela, já fez quatro anos que ela está na banda. O irmão da Giovanna aprendeu com ela a gostar de música. Ele foi indo nas apresentações dela e foi gostando também. E ela sempre incentivando ele que a música era muito bom, que ia ser um motivo para ele de crescimento. E ele foi. Hoje ele toca o Bombardino. Ela analisa como pode colaborar com os jovens músicos. Aquilo que for de incentivo para crescimento da banda, que esteja dentro do meu padrão de horário, tudo, o Fernando sempre pode contar comigo que eu sempre estou influenciando não só os meus filhos, como aqueles que participam junto, que passam a ser filho da gente também, né? Eles passam mais tempo junto na banda do que com a gente dentro de casa. Então, eu sempre estou empurrando eles. E como a moça da secretaria falou, a gente sempre está falando que a música não tem outro caminho. O caminho é esse. Para eles é esse. O projeto é aprovado pelos integrantes. É incrível, né? Uma experiência que não tem como explicar. O que a gente faz aqui é de outro mundo, praticamente. É muito legal. Tem que contar com o que todo mundo faz também, né? Faz de um tanto, todo mundo fica muito legal também. O que está acontecendo aqui já, já está ótimo. Com todo mundo ajudando, tocando, empenhando, já está ótimo. Perfeito. O que está acontecendo aqui, já está ótimo. Acompanhe o Coisa Nossa nas redes sociais. É só curtir a página da Associação Cultural Casa do Folclore no Facebook e no Instagram. Nós vamos para mais um intervalo e já já voltamos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti